E antes de começar esse vídeo eu preciso pedir um favor pra você Porque assim, foi um partidão com a equipe da BD Então eu tô merecendo pedir um favorzinho Cola lá no meu Instagram e vai na minha última foto E manda patifigode Na legenda, é sério, é muito simples O link vai estar no topo da descrição do meu Instagram Clica lá na foto e manda só patifigode Só pra eu saber que vocês estão indo, entendeu? Que vocês estão me acompanhando nas minhas redes sociais O Instagram tem sempre novidades, vídeo, aviso de live Então é muito bom que vocês me sigam lá Porque me ajuda pra caramba, tá bom? Então é nóis, um beijo, vai lá no Instagram E fica o vídeo que tá top E eu vou responder vocês no Instagram Tchau E como alimenta a qualidade Cara, a qualidade você alimenta com atenção, com carinho Aqui ó, casa azul Nossa, caiu muita gente aqui Meu amigo, vou cair pra ela Tá no teto aí com você, pra ela Vou cair no primeiro andar Papo azul Pegou a arma, hein? Pode pegar Olha, eu vou descer que lá embaixo deve ter arma, hein? Ih, já vieram aqui, já vieram aqui embaixo Já vieram aqui embaixo Fui eu, fui eu, fui eu pra ele Beleza, beleza Ó, tem 12 táticas aqui onde eu tô Peguei Peguei aqui na frente Finalizei Eu tô sem healing Eu tô com... Sem bala Ó, eu deixo uma tática lá, devia ter pego Tem aqui, tem aqui, Brizio Eu peguei a tática, eu acho, Pati Não, mas tinha outra É o pai que tá aqui Tem shot gay pai? Não, né? Eu vou levar aí pro cedrezinho O pai tá mutado, eu acho No chão, no chão, no chão Dropei, 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 tática Tática no chão Opa, acho que tem healer, graças a Deus Eu matei dois aqui de pump Acabou tudo aí Vamos pra próxima casa Tá me healando, hein? Na rua, na rua, na rua No 165 Tem cara no NE, hein? Cuidado Ó, 30, 30, no 30 tem cara Na casa ali, ó, do 30 30, vou pegar o dos cara aqui do... Do 150 Pega aí, pega aí, pega aí Eu vou ficar por aqui pra ficar de olho Ó, tem médio de kit pra tô aqui, pega Show, show Vai sobrar relays, ou não? Não, só um só Só um só? Nice, nice Tem mais player? Tem aqui, tem aqui onde eu tô Ih, tem dois Na frente, Pati Eles vão trocando o corte squad Deitei um em cima da casa ali Deitei um na rampa Puxa, tem granada? Tem não Cuidado, Pati, embaixo com você Embaixo Dentro da tua casa, Pati Dentro da tua casa Dois Dois, dois Um rotacionando Atrás da casa, atrás da casa, Pati Pô, colei a panca azul de um cara e não matei, velho Opa! Embaixo Boa! Boa, nice Socorre? Tô caindo aqui, pera aí Ai meu Deus, pera aí Quem é que tá embaixo? Tô correndo? Tô correndo? Ah, ah Ah, ah Ai meu Deus do céu Caraca Não couve, não couve dele Alguém tem? Curia, azulzinha? Eu quero, Pati Tem, tem, tem O que que é isso? Valeu Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem um Tem, alguém tem azulzinho, galera? Pior que eu vi os azulzinhos no loot aí, mano É, tinha um só, tinha um só também Ó, uma dica, granada, tudo que é estudo C4, forte Tá forte mesmo, granada, tá? Ah, qualquer coisa, tá muito OP Eu tô levando granada Imagina, imagina Você constrói, tipo, uma rampa e uma parede pra pegar high ground Uma gaia, o cara destrói tua basezinha Aham, aham É tenso, velho E, 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 eu tô levando até o desentropetor de vaso, tá ligado? Desentropetor de vaso Nossa, eu adoro, mano, mas essa bomba eu adoro, velho Acho ela muito boa Aí, a rocket tá quanto? A rocket tá quanto? O caimento dela é muito bom, velho 500 de madeira, rocket aqui, lendária, hein? Três, tá contado, Três Ó, rocket lendária, 500 de madeira, se quiser Fica bravo não, hein? Não, eu tô resolvendo uma paradinha, velho Coisa de madeira? 500? Já é, vamos pegar a rocket 500 de madeira, uma rocket lendária, velho Nossa, olha, caralho, as três armas desse kit aí, tá uma delícia, hein, velho Aham, mas tudo 500 Tudo 500, então Tudo 500, então Distância de ouro Pô, a melhor coisa que eu vi foi a rocket azul, presente de madeira, pô, tá na promoção Aí é presente, aí é presente Promoção da Black Diamond Aí é o servidor inteiro de rocket numa dessas Não, foi todo mundo, pô, todo mundo do squad foi de rocket Tá para o Drizzy lá, mano? Eu vim fechei Conseguiu o Drizzy falar lá? Tô resolvendo Alguém aqui, ó, que é p*** de pump ainda É, não, pai, tô de pump azul, mano Eu preciso de uma pump, pai Demorou Ok, antes de madeira eu vou ter que ficar o dia todo pegando madeira aqui, eu vou pegar essa Eu tô 400 já, pô, 460 Então toma 100, toma 100, chão, 100 chão, vou pegar lá Peraí, peraí, pump, pump no chão Boa, vou pegar essa pump Aqui, aqui, ó Não, essa é automática, pô, me dá uma automática Não, não, porque eu tenho uma aqui com menos bala, pode ser? Tem bala aí? Pode ser, pode ser, a pump tá lá em cima Pode tá lá em cima, né, beleza Ali no telhado Ô, vamos ficar aqui, não vamos deixar o Drizzy lá, mano Cheguei, cheguei, qual foi? Ah, não, deixa o Drizzy, pô Ah, não, não, nada Foi, pai Volta a mãe, mano Tô falando de discussão pra arma aqui Alguém tem bala de rocket? Ô, eu preciso de bala de tudo, mano Não, mentira, eu preciso de bala de shotgun só Não tem, não sobrou nenhuma pump em nenhum lugar não, né? Não, uma tática eu sobrou Eu tô só com uma M4 aqui Eu tô com a tática, quer? Ei, cara aqui comigo, 60 aqui, ó Tô chegando Tá perto Tá perto Descendo, morro Descendo, morro Não, a gente aí não tá pra longe, é Boa, boa Boa, boa Boa, boa Pior que eu tava aqui olhando, velho O que jogou isso? 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 Não, não. Só de sniper. Alguém precisa? Sniper tá de boa. Tá de boa também. Eu preciso de sniper. Tô com uma bala só de desert. Tô aqui ó. 23. Não, guarda um pouco de bala pra quando a gente pegar sniper. Ah, minha sniper daqui anda. Fechou muito longe, rapaziada. Eu já vou indo, hein. Nossa, muito longe. Já vou indo. Valeu, valeu. Ó, as maçãzinhas. Vocês já comeram a maçãzinha já? Já. Eu preciso, cadê? 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 Ali, ó. Tô vendo ali, ó. Vou lá agora. Tá vendo? É cogumelo, é cogumelo. É cogumelo, maçã fica só embaixo da árvore. Não, é maçã, é maçã não, maçã não. É maçã, pô. Tá brilhando aqui. Tem mais? Tem mais? Caraca, eu só falei. Eu nem vi que tinha, velho. Não, tem uma só. Caraca, que sorte, hein. Que que ela faz? Ela dá vida. Cinco de vida. Você vai ficar full se comer toda. Toda? Mas só tinha uma. Aí sacanearam você. Então todos que estão no mapa, ô Pati. É. Cada uma dá cinco. Daí tipo, você consegue ficar full, pô. Da hora. É, né, vô. Tô com 80, tá bom. Ó, tem construção no 120 lá, gás, tá? Aí, eu vi no meio do lago. Moita no meio do lago. Quem tiver sniper pega. O cara, ninguém tem, ninguém tem. Ô, pessoal, a moita tá só boiando. Cadê? Dá desert, dá desert nele. Não, a bala não chega. Não chega, a bala vinha também não chega. Caraca, nem é da desert? Não. Correu. Nossa, ele tá lá no final, velho. Sumiu até do meu negócio aqui, hein. Caraca. Ó, quem pegar esse high ground aqui, não tem como perder, viado. Quem pegar aquele high ground da safe, ele não tem como perder. Coloquei distância no épico, porque o cara sumiu depois. Drizze, Drizze, calma aí. Se eu chegar um pouco perto aí, você tá muito distante. Ô, ninguém notiu as fábricas, hein. Não, é porque se tiver alguém perto de você, caso por algum... Porventura, né. Eu sei que isso não vai acontecer. Caso você caia, tem alguém pra te ajudar, pô. Pera aí, galera. Pera aí que nós estamos lutando na fábrica aqui, galera. Tá, eu vou farmar um pouco aqui de material. Agora entendi porque a galera chamou o Potipi de Zé Lutinho, galera. Agora não, agora... Porra, nunca me chamaram. Porra, não é o Zé Lutinho. Eu peguei aí. Potipi, dois Zé Lutinho aqui, pô. Olha, aí, aí. Estão tretando, estão tretando no camisa 10. 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 Estão indo pra briga. Estão indo pra briga. Estão indo pra briga. Não tenho amigo. Não, faz isso não, André. Eu sou o Lone Wolf, pessoal. Drizze, está muito longe, velho. Não, os caras estão tretando aqui. Eu vou pegar só o Zé Lutinho. Estão no meio. Vamos aí, pai. Ou tem mais coisa aí? Já peguei, já peguei. Caralho! Ah, roubou, mané! Nossa, eu dei uma bala de deserto no cara e eles roubaram. Lá, lá, lá. O cara está rilando o outro. Eu vi, pô. Que é lá que eu deitei mesmo. Quer que eu finalize? Olha o cara chegando. Olha o cara chegando, Drizze. Tu viu? Chegando, chegando, chegando. Olha o choque, mané. Tomou. 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 Cara, deu um em cada um. Tomou mais uma. 35 de dano da essa porra só, mané. Vai, rusha eles, rusha eles, rusha eles. Eles estão tudo na merda, velho. Eu estou sem arma para supressar. Eu estou sem arma para supressar. Eu estou só de AK. Ah, eu estou sem munição também. Está uma merda. Olha, tirei 60 sem shield. 60 sem shield. Eu estou longe de vocês. Estou longe. Drizze, segura aí, Drizze. Olha, o que rotacionou aí, olha. Atrás, peguei. Em cima. Atrás. Tirei 30 do shield. Vai, Drizze. Vai, Drizze. Um tiro só, velho. Deitei. Deitei um que estava ali numa proteção. Vai, vai, vai. Eu dei coisa aí. Opa, levei snipado lá do futebol. Não acredito nisso. Quebra, quebra. Que derrubou os dois. Vai finalizar. Se esconde, Drizze. Se esconde que ele está do teu ladinho, Drizze. Se esconde que ele está do teu ladinho, Drizze. Ai, caceta. Está fudindo, velho. Em cima, em cima, pai. Matei, matei. Um matei. Um. Tem mais. Juntos os dois nesse. Juntos os dois nesse. Aí, dei um tiro. Dei um tiro de sniper nele. Tem outro lá em cima. Tem outro lá em cima. Tem outro em cima de novo, pai. Não, não, não. Acaba o PVP e depois rila. Estou dando bala. Estou dando bala. Estou dando bala. Estou dando bala. Boa, boa. Em cima de você é. Morto, boa. Tudo morto. Tudo morto. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Estou levantando a Praے�ка aqui. Não, estou levantando o Drizze. Estou levantando o Drizze. Olha pra ele que está morto! Não! Praeyele já era, pô. Pó, né Pra애 Uhh. O Drizze tem cura, Tem cura? Espe friction. Eu estou segue. Um respiro,biliraz. Eu to de isca. Relaxa que eu to de isca. Estou takeaways caças. Ah, mentira. Quanto loot. Meu Deus do céu, eu tô muito fudido. Botei todos aqui, vamo que vamo. Caraca, tenta levar ali pro Drizzle alguém, mano. Tô levando. Vai, mano, tô muito estranho. Tá nessa não, tu está aqui com nós, pô. Não tem culpa nem melhor, pô. Você encurei, Drizzle? Acabou. Deu pra ir 73 já. Tô pegando aqui, tô pegando aqui e vou levar pra vocês. Flash, botei ter esse cara aqui. Nossa, muito loot, cara. Muito loot ali pra trás. Eu tô sem barra sniper nenhuma, tô com 4 só. Já vou levar o que vocês precisam aí. Quer sniping, Drizzle? Roshi, me dá esse desertinho. Tô levando kit full, tá? E tô... Ah, esse tá foi muito quieto. Tô levando kit full, tá? Ah, tá, mas eu sou a mãe. Ai, tá, tô levando kit full, tá? Nossa, não tem material, preciso formar umas árvores. Cheguei, 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 cheguei. Pega o mil aqui, 900 e tudo. Oh, louco. Peraí, peraí, tem... Peraí, peraí, tem... Ih, ó, tem... 100 balas de sniper, 34 balas de... Puta, acho que vou comprar esse piclinho, velho. Vou comprar o piclinho aqui, ó. Material, material. Tem material não? Material, material tem pra caramba aqui, ó. Pô, tô praticamente full. Não tem pump azul? É... Preciso de pump. Não, eu preciso de pump automático. Eu tô de tática. Ó, tem máquina aqui, hein. Tá. Tem 12, eu preciso de 12. Zero, 12. É, você precisa de munição, pai? Tem a famas, RPG e picles. Ó, alguém quer levar isso aqui, ó. Pega aí, ó. Munição, pai? Você precisa? Munição não, eu preciso de 12. Eu tô sem 12. Ó, o gás tá comendo, o gás tá comendo. Vambora, vambora. Pior que eu tô com... Eu só tenho... Eu só tenho Scar... Scarlight, mais nada. Eu só tô de M4 sniper. Ô, pai, você tá com o ovo aí? Ovo tô, aham. É, quer ficar com a bazuca você? Não, fica com a bazuca. Não, eu tô com o lança-granada. Ah, entendi. Pior que eu... Então eu pego o lança-granada. Não, não, me dá. Aí, aí. Eita. Foi você? Opa! Aqui ó, em cima no futebol, no futebol. Tá, mano. Ô, por que eu, velho? Batei. Que ódio, mano. Porque eu... Porque eu... Porque os cara tá gostando da live aí, cara. Se deixa sem delay. É, é verdade. Isso é tudo bom. Que raiva, mano. Tá tirando pra Chief, velho. É, tira em qualquer ovo, velho. É, tira em quem tem vida, pelo amor de Deus. Eu tenho, eu tenho, eu tenho ovo. Eu tenho ovo pra ti. Mas tá com a granadeira. Tu não precisa, não? Não, não. Eu não tenho ovo, não, mano. Dropa. Dropa dezinha aí. Dezinha já é mais que eu vou usar. Aqui ó. Peraí, peraí. Aí, puta na mão. Boa, pai. Eita, nós estamos presos. E agora? E agora? Vamos sair daqui. Por trás, por trás. Eita, deu uma volta ali. Pô, quem tem reino aí? Eu tô na melee de novo. É, nós e quatro. É, nós e quatro, hein. Peraí, peraí, peraí. Tô louco. Aqui ó, aqui ó. Ô Drizzy, que arma que o cara tava que ele te deu um HS daquele, bê? Achei um kit. Eu tava sem vida, pô. Ai, achei aqui. Min, 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 min. Nossa, o cara dele transportou, velho. Continua, continua, continua. Boa. Boa, caiu Federa. Tem uma pump aqui. Pump as duas, pai. Quero muito. Tem um kit full. Tem um kit full aqui, ó. Tem, tem azulzinho. Tem azulzinho também, Drizzy. Olha o kit full aqui, ó. Kit full e azulzinho. Aí, ó. Vem no chão. É nóis demais, vai ter que pegar o Harry Grados. Vamos pegar o Harry Grados, então. Bora lá. Opa, isso aqui é interessante, hein, mano. Se os caras estiverem lá em cima, nós vamos ter um trabalhinho pra subir daí. Bora, galera. Tô com a estratégia em mãos aqui, pai. Por que que cê tá em mão aí? Vocês tão vendo essa chuva fora da safe? Tão vendo o quê? Chuva? Tá chovendo na tela de vocês, não? Não. Não. Nossa, na minha tela tá chovendo pra bebel. Oxe, como assim? Não, mas é o que eu tô falando. Tá chovendo. Aí, os caras tão aqui. Taca tudo, taca tudo, derrubou tudo. Ih, agora. Ih, cara tá do lado. What? Pega do lado, pega do lado, pega do lado, gente. Cara, o cara jogou o portátil. Fui eu. Boa! Tá miado já, tá miado já. Debaixo. Ele tá na base ou tá baixo? Tá morto, tá morto. Tem esse aqui. Ó, lá em cima. Cuidado do sniper. Tem um no topo, tem um no topo. Eu vou derrubar eles. Sentei. Boa, nice. Boa. 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 Tem um debaixo, tem mais um embaixo. Tão mortos, mané. Tão mortos. Duas do Ringo, deck. Quando os caras jogam, os caras jogam. Cê é louco? Cê é maluco? Cê é maluco? Cê é rabo. Cê é rabo.